Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer a sua primeira venda como afiliado na Hotmart ainda hoje, utilizando exatamente as mesmas estratégias que eu utilizo para fazer vendas diariamente aqui na internet. Fala pessoal, Luan Cesar aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo nesse canal. E é o seguinte, se você está tentando fazer a sua primeira venda como afiliado e ainda não conseguiu, é porque provavelmente você está cometendo um erro que 90% dos afiliados iniciantes cometem. E se você ficar persistindo nesse erro, dificilmente você vai conseguir fazer a sua primeira venda e realmente ter grandes resultados aqui no Market Digital. Mas não se preocupe porque nesse vídeo aqui eu vou te mostrar que erro é esse, o que você precisa fazer para nunca mais cometer esse erro e quais as melhores estratégias para você fazer a sua primeira venda na Hotmart ainda hoje, utilizando duas estratégias que eu vou te mostrar aqui. Se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no meu canal e me segue lá no meu Instagram, porque eu vou começar a postar conteúdo lá que eu não posto aqui. Inclusive eu posso até mostrar um pouco da minha vida pessoal lá, beleza? Sem enrolação então, bora lá aqui para a tela do meu computador que eu vou te mostrar o passo a passo. Preparei um arquivo aqui, eu sei que vocês gostam desse modelo de vídeo, como fazer a primeira venda na Hotmart. Eu vou te mostrar aqui que grande erro é esse. Eu tenho certeza que você está curioso e é bom que esteja mesmo, porque se você estiver fazendo isso, para agora, porque isso aqui não vai te ajudar a ter resultados, que é justamente fazer spam. Alô, mas eu não faço spam. Tem muita gente aqui na internet que faz e talvez você está fazendo sem saber até mesmo que é spam. E o que é spam? Grupos do Facebook. Se você vem aqui no Facebook e encontra grupos aí, começa a seguir aquele grupo e começa a postar aqui imagens, coloca o seu link de afiliado, tentando fazer a sua primeira venda, você está fazendo spam. Porque spam nada mais é do que você mandar um conteúdo indesejado em um determinado local. A não ser que o grupo ali fosse seu, provavelmente você vai estar colocando o seu link de afiliado e um grupo que já é de um afiliado. Então nunca vai dar certo. Provavelmente o dono do grupo ali não vai aceitar a sua publicação, você não vai conseguir fazer vendas, ele vai te expulsar. E caso isso não aconteça, dificilmente as pessoas vão comprar ali, porque elas estão recebendo uma informação ali que realmente elas não estavam procurando. Beleza? Então não faça dessa forma aqui. Pode ser que você faça a sua primeira venda, mas e como é que você vai fazer a centenas, milhares de outras vendas? Então eu não faria, não utilizaria isso aqui para tentar fazer a sua primeira venda. E uma coisa que está acontecendo pra caramba também é muita, mas muita gente deixar nos comentários de canais do YouTube, inclusive acontece aqui no meu, falando o seguinte, eu fiz uma venda ali através de um curso que eu paguei 30 reais. Se você for ver nos comentários aqui, é o que mais tem. E aí vai ter pessoas que pensam, hum, como é que é que eu consigo fazer essa venda também? Vou chamar essa pessoa aqui, vou conversar com ela pra ver que curso foi esse que ela fez, que deu resultado. Só que isso não acontece. E pra falar a verdade, eu até gosto que essas pessoas fazem isso no meu canal aqui, porque isso é simplesmente engajamento. De tanto essas pessoas comentarem aqui, isso aí o canal cresce cada vez mais, o YouTube entende que aquele conteúdo é relevante, mas a pessoa que tá utilizando essa estratégia, ela não tá vendendo. As pessoas conseguem ver esse tipo de conteúdo forçado, sabe? Esse tipo de coisa que você vê que a pessoa tá simplesmente querendo fazer uma venda ali, tá desesperado pra fazer a primeira venda, isso aqui não dá certo. Nunca cometa esses dois erros aqui, nunca faça spam. Então vamos lá pra estratégias validadas, estratégias que funcionam, estratégia que te dá muito dinheiro aqui na internet. A primeira delas é o YouTube. Calma, não sai do vídeo, porque existem diversas formas de você ganhar dinheiro aqui no YouTube como afiliado, beleza? Primeira coisa, o YouTube é uma máquina de vendas. Se você tá me assistindo agora, olha pra mim que eu vou repetir, o YouTube é uma máquina de vendas, é uma máquina de dinheiro. Por quê? Porque simplesmente você consegue literalmente aparecer pra milhares e milhares de pessoas sem ter custo nenhum. Dá pra você começar sem aparecer, existem estratégias pra isso. Você consegue começar apenas com o seu celular. Eu mesmo, quando comecei esse canal aqui, comecei com o celular e as pessoas só vão saber se você contar. Isso que é muito interessante, porque quando a gente tá começando aqui na internet, a gente fica com muito medo das pessoas que a gente conhece, principalmente, ver a gente ali no YouTube, porque a gente fica com medo daquele julgamento social, do que a pessoa vai achar ali. Você quer saber de uma coisa? Aquela pessoa não vai ver o seu vídeo. Ninguém vai ver o seu vídeo no início. E quando as pessoas começarem a ver o seu vídeo, dificilmente o seu amigo, aquela pessoa que você não quer que saiba, vai encontrar o seu vídeo. A não ser que ela estiver pesquisando aquele assunto que você tá falando e você ainda tem que tá com o vídeo bem ranqueado, bem posicionado. E se isso estiver acontecendo, pode ter certeza que você já vai estar ganhando um bom dinheiro aí. E talvez isso te dê até mais confiança. A partir do momento que eu comecei a aplicar estratégias, a fazer coisas que ninguém tá fazendo, que é que a galera tem medo ali, eu comecei a ganhar muito mais dinheiro. Então, começa a pensar nisso, que isso pode ser bem disruptivo ali nos seus resultados. Então, vamos lá. Existem quatro formas de você ganhar dinheiro no YouTube como afiliado. A primeira delas é vídeo review. Talvez você já até viu essa estratégia, mas você já aplicou? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que eu apliquei, que deu resultado, eu vou te mostrar a venda aqui e o vídeo que eu fiz, beleza? Vídeo review nada mais é do que o seguinte. Quando as pessoas vão comprar um produto na internet, quando as pessoas vão comprar alguma coisa, elas pesquisam no YouTube o nome daquele produto e colocam geralmente funciona, dá resultado, bom mesmo. Por que as pessoas fazem isso? Provavelmente até você já fez isso, todo mundo faz isso. E a gente faz isso justamente pra ver se aquele produto é bom, se vale a pena, se dá resultado. E aqui você consegue gravar vídeos reviews. Inclusive, eu vou te mostrar aqui que eu fiz um vídeo review há muito tempo atrás pra validar essa estratégia. Tudo que eu passo pra você aqui foi testado, eu fiz aquilo. Eu vou te mostrar, por exemplo, monográficos funciona? Seria o exemplo de um vídeo review. Monográficos é um curso que tá cadastrado no Hotmart. O que ele faz é justamente auxiliar a pessoa que tá fazendo um TCC ali, então ele ajuda a pessoa a fazer o TCC de uma forma muito mais rápido. Se você procura aqui monográficos funciona, você vai ver que tem vídeos posicionados aqui de três anos atrás, ou seja, talvez se você faça um vídeo review aqui, você consiga posicionar o seu vídeo. Já tem um tempo que eu fiz o meu também, mas o meu não tá aparecendo aqui no início, mas eu vou colocar a lua aqui, que eu acho que já vai aparecer, beleza? Fiz um vídeo aqui de 6 minutos e 44 há um ano atrás, é um canal que não tem absolutamente vídeo nenhum, só tem esse. Foi um canal de teste que eu criei e ele deu 88 visualizações, 88 visualizações e eu acabei fazendo uma venda com 88 visualizações. Eu vou te mostrar aqui porque é muito, muito poucas visualizações e esse é o poder do vídeo review. Pessoas que estão vendo aquele conteúdo é porque ela tá interessada em comprar aquele produto e ela não tá precisando de muito, entende? Então eu vou te mostrar aqui, eu vou colocar 18 meses, porque já faz tempo que eu apliquei essa estratégia. Vou colocar aqui o monográfico, vou clicar aqui em aplicar e beleza, já apareceu aqui comissão de 182,59 no monográfico. Se eu vir aqui em detalhes, você pode ver, eu sempre rastreo as minhas vendas e olha aqui para você ver YouTube vídeo 1. Foi através desse vídeo aqui que eu ganhei 182 reais. Você pode aplicar isso. Alô, mas eu tenho que aparecer. Será mesmo que você tem que aparecer? Você não precisa. Existem formas de você gravar onde você não aparece, mas como eu disse, ninguém nem vai ver o seu conteúdo ali se você não falar. Vamos voltar no nosso arquivo lá, vamos ver aqui o que pode te atrapalhar não conseguir ter resultados com essa estratégia. Você não entende de SEO, pode ser um pouco mais difícil de você ficar bem posicionado, de você conseguir ter bons resultados. SEO, de uma forma bem resumida, é você otimizar o seu vídeo para que o YouTube entenda do que você está falando, para que ele coloque o seu vídeo bem posicionado, beleza? Uma das formas de fazer isso é você fazer uma descrição, onde na descrição você vai colocar a palavra-chave. Dá uma olhada aqui o tanto de monográficos que tem aqui. Isso aqui é de forma estratégica. O YouTube entende. Opa, aquele vídeo está falando daquele produto. Também tem as tags aqui, onde você coloca basicamente o que as pessoas estão procurando. Monográficos. Monográficos é bom, monográficos vale a pena, funciona. Então, você tem que entender de SEO. Comece a estudar aí. Pode ser que você faça somente um vídeo também. E aí, talvez aquele vídeo seu não venda. Ou não venda no primeiro mês, venda no segundo. Então, a questão é você fazer sempre vídeos aí. Eu fiz um vídeo e deu resultado. Mas imagina se toda semana eu estivesse fazendo um vídeo sobre aquele assunto. Imagina quantos vídeos que não ia estar bem posicionado e imagina a quantidade de dinheiro que ia estar ganhando com isso. Ah, Loma, por que você não está fazendo então? Porque eu tenho outros projetos aqui na internet. Sou afiliado, sou produtor. Estou focando em outras estratégias. Então, você tem que escolher a estratégia que você vai focar. E você precisa escolher um produto certo também. Escolha produtos que tem um nome próprio, que é uma marca. Por exemplo, Monográficos é uma marca. E escolha produtos também que tem muita pesquisa e pouca concorrência. Beleza. Esse é um produto que é mais ou menos assim. Se você olha aqui, Monográficos, vai ter pessoas que falaram dele ali há três anos atrás e estão em primeiro lugar. E nem tem muitos inscritos. Qual a probabilidade de você começar a fazer muitos vídeos sobre esse assunto e realmente começar a ficar bem posicionado e ganhar muito dinheiro? É muito alta. Segunda forma aqui é você criar conteúdo para resolver a dor de alguém na internet. Esse vídeo resolve a dor de um público específico. Então, ele é um canal de nicho. Você pode falar sobre desenhar, confeitaria, como fazer um TCC, por exemplo. Como passar em um concurso público. Você pode criar o canal que você desejar aí e começar a falar. Terceira forma no YouTube, investindo em influencer. Ah, Luan, eu não quero fazer um vídeo review, mas eu posso pagar alguém ali e fazer um investimento para a pessoa colocar o meu link de afiliado. Beleza. Como fazer TCC? Seria mais ou menos ali um tema que você poderia procurar alguém que faça um vídeo sobre aquilo. E aí você paga aquela pessoa para ela fazer uma publicidade para você, para ela deixar o seu link de afiliado. E aí você pode fazer vendas ou não. Se você fizer da forma correta, provavelmente você vai conseguir fazer vendas. Mas, pense que isso aqui é investimento. Todo investimento tem o seu risco. E a quarta forma é através do AdSense. O AdSense, ele se torna um bônus aqui para quem trabalha como afiliado. Não me leve a mal quando eu falo que é um bônus, porque o AdSense, ele realmente paga uma quantidade expressiva, mas você consegue ganhar muito mais dinheiro para um afiliado. E por isso que eu estou falando que é um bônus. No último mês aqui, eu consegui quase R$ 5 mil de AdSense. AdSense são as propagandas, as publicidades que aparecem no início do vídeo. Eu tenho certeza que você não gosta dessas propagandas aí, mas tem uma galerinha ganhando dinheiro com isso, beleza? E por que que não pode ser você, hein? Me diz aqui por que que não pode ser você. Então, é o seguinte. Segunda estratégia que funciona, que dá resultado, Instagram não sai do vídeo, porque eu vou te mostrar uma coisa muito importante aqui, beleza? Uma coisa que talvez você não saiba. Afiliado à autoridade e afiliado árbitro. Você sabe o que é isso? Afiliado à autoridade é quando você cria um Instagram para fazer vendas aonde você vai aparecer. Por exemplo, aqui é o meu Instagram. Eu não costumo publicar muito conteúdo aqui no Instagram, mas isso a partir de agora vai mudar. Eu vou começar a colocar muita coisa lá que você não vai ver aqui no YouTube, inclusive conteúdo mesmo e sobre a minha vida pessoal. Então, vai me seguir no Instagram. Nesse momento desse vídeo, meu arroba é eu.luancesa, mas eu vou mudar, beleza? Vai ser simplesmente Luancesa. Luancesa. Qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui o link oficial do meu Instagram para você ir me seguir. Bora me ajudar aí a chegar aos 10 mil seguidores, que agora essa é a minha meta e eu vou começar a postar conteúdo aqui de verdade. Então, você pode vender como afiliado à autoridade, que no meu caso aqui eu estou aparecendo, eu posso em um stories ou outro ali fazer a indicação de um produto, você acaba comprando e beleza. Isso aí foi uma venda como afiliado à autoridade. Ou você pode vender como afiliado à árbitro. O que é afiliado à árbitro, Luan? Afiliado à árbitro, você não vai aparecer. Você pode criar perfis de nicho, por exemplo, Orquídea. Se você coloca Orquídea aqui, vai ter perfis de pessoas com uma quantidade bem alta de seguidores ali e essas pessoas vão ter curtidas, engajamento. E aqui provavelmente é o link de um curso e a pessoa vai comprar. Eu gosto bastante aqui, por exemplo, aqui do COP para afiliados. Eu mostro aqui porque eu gosto mesmo. Eles postam coisas interessantes aqui relacionadas ao marketing, tem um alcance muito grande aqui na internet e provavelmente fazem bastante venda com esse Instagram aqui, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu curso grátis para você ficar por dentro de todas as estratégias. E lá no meu curso grátis eu mostro passo a passo tudo o que você precisa fazer para começar no marketing digital, já começar a ter os seus resultados aí. Inclusive, lá tem uma aula que eu mostro no decorrer do curso, eu mostro como que eu fiz mais de mil reais em apenas três dias como afiliado, beleza? E esses resultados já estão mudando, já estão crescendo mais ainda, mas eu vou mostrando para vocês aqui, beleza? Dá o like, se inscreve no canal e me segue no Instagram, me segue no Instagram. Não esquece de me seguir no Instagram. Meu nome é Alonso César, eu fico por aqui. Comenta aqui embaixo para mim. A primeira vinda agora vai, para mim, saber que você chegou até o momento desse vídeo aqui, que você realmente está se esforçando em aprender, em realmente ganhar dinheiro aqui na internet. Meu nome é Alonso César, eu fico por aqui. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho